E olha, lá no Residencial São Paulo, durante, quando a nossa equipe chegou ali no local, durante a gravação da reportagem, a gente encontrou uma situação, no mínimo, inusitada, que também é alvo de reclamação dos moradores. Por isso que o repórter Rubens Nakato tá lá ao vivo pra mostrar pra gente que problema é esse, Nakato. Bom dia! Bom dia, Casa Grande, bom dia a todos. Olha, inusitada mesmo, viu? Mas só pra situar aí, ambientar o pessoal, a gente tá aqui na rua, onde a gente fez aí a reclamação dos moradores. Essa rua aqui no Residencial São Paulo, ela é uma divisa de bairros. Logo ali na frente tá sendo aberto um novo loteamento. E pra você que acha que já viu de tudo na vida, olha isso aqui, olha só o poste, onde ficou. Isso é o inusitado aqui nessa rua, onde a gente fez as reclamações. O que que acontece? A rua, ela vinha até aqui, viu, Casa Grande? Eu vou pedir pro Gilberto mostrar se a gente conseguir a fiação, olha só. Essa rua, ela terminava aqui, por isso que esse poste tava aqui. Daqui pra frente ali, era terra. Mas aí fugiu ao planejamento da incorporadora, não é verdade? E o que que acontece? O pessoal, mesmo assim, passou o asfalto por aqui e o poste que deveria ficar na calçada tá na rua. Inclusive, ele tá a cerca de pouco mais de um metro aqui do meio fio. Isso representa um perigo pros motoristas. Como você disse, Casa Grande, os moradores reclamam disso e os motoristas também, porque, afinal de contas, um poste na rua representa perigo. Quem não tiver cuidado pode dar de cara com esse poste e causar até um acidente grave, não é verdade? E como a gente tá vendo, olha só, é uma situação tanto... Olha isso, o poste no meio da rua... Não dá pra falar no meio da rua, que a gente tá um pouco distante aqui, mas como fica no cruzamento de duas ruas, um poste assim, um tanto estranho, não é verdade? O que que acontece? A nossa produção falou com a Prefeitura e a Prefeitura disse que a responsabilidade de retirada do poste é da incorporadora e também da Companhia de Energia Elétrica. Em contato com as empresas, a Companhia de Energia Elétrica informou que a incorporadora que abriu o loteamento, que fez todo o planejamento, precisa fazer aí um comunicado pra retirada do poste ou realocação dele daqui desse lugar, né? O que que acontece? A incorporadora... Perdão. A empresa, a Concessionária de Energia Elétrica, informou que esse comunicado já foi feito e que tá sendo feita agora uma tratativa pra saber aí o que vai ser feito com esse poste. Mas deu um prazo, Casa Grande, olha só, de 30 dias pra definir, então, o que vai ser feito com esse poste. Dentro desse prazo, então, 30 dias, fica aí, né, o alerta pro motorista tomar cuidado aqui nessa rua, no Residencial São Paulo, pra não dar de cara aqui com esse poste. Volto com você. Um prazo desse de 30 dias pra uma situação como essa, chega a ser piada, uma piada de mau gosto, né? Custava sinalizar, pelo menos, coloca ali, faz um desvio no local pra evitar problemas. Imagine a noite, iluminação precária, a hora que vai dar de cara com esse poste. É cada uma que a gente encontra por aí, né, Nakato? Obrigado pela participação e um bom dia pra você. Obrigado pela participação.